Música Música Vem cá minha compoteira Falando que se essa faz uma cena Me bate com a cabideira Me chama bate para a cadeira Não brinca com a bandeira Me diga com a cabideira Me brinca com a cadeira Não brinca com a cadeira Segura de rio da guerra O chute é feita dele Desfazio de terminar Na tua perfeição Me brinca com a cadeira Na tua perfeição Amor 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 A luz A lamedia é boa Pensa-me em noite Ou logo não Isso não Me dá goceira A lamedia é boa Pensa-me em noite Ou não Não, não, me dá goceira Segura-me de umaogueira Eu juro que é umaogueira As forças de uma enfermira Abandono uma perteneira Aí não me serve de ver Eu tenho que ir ao meu carinho Eu tô que tô 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 Tchau, tchau. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto